E aí gente, beleza? Olha aqui quem tá falando é o professor Darman Santana. Tudo bem com você? Olha só, nós estamos aqui para fazer mais uma questão para você aqui no nosso querido Explica Deixa eu te falar, faz um favor para mim, antes de tudo, tá? Se inscreve no nosso canal, tá bom? Beleza? Galerinha, faz aquela inscrição no nosso canal, tá certo? E se gostou da resolução, deixa seu comentário aí para a gente e se não for pedir demais, deixa aquele velho like aí para o Dan, tá bom? Bom, e vamos deixar de enrolação e vamos fazer a questão? Diz assim, em 2012, desde 2009, é permitida somente aos fabricantes de automóveis a instalação de faróis de gás xenônio, conhecido como xenon. Então, nessa lâmpada, que produz iluminação mais eficiente, o bulbo é preenchido com gás xenônio e outros gases inertes. Quando essa lâmpada é submetida a uma descarga elétrica, a emissão de luz ocorre porque ouço. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisãozinha de como é que se forma a emissão de luz nas lâmpadas. Veja, eu tenho uma lâmpada que é, vou tentar desenhar uma lâmpada aqui para a gente, tá bom? E aí, essa lâmpada, mais ou menos assim, ó. Aí, aqui dentro, eu tenho um gás, nesse caso, o gás xenônio, beleza? Veja, quando eu tenho a descarga elétrica, imaginar aqui uma descarga elétrica, tá? E aí, simbolicamente falando, aqui está representado por I. Quando você tem a descarga elétrica em um átomo, se a gente olhar a estrutura desse átomo, segundo o nosso Bohr, o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Está aqui o núcleo e está aqui a eletrosfera. Mas o próprio Bohr disse que a eletrosfera é dividida em camadas, ou, melhor dizendo, níveis de energia. Camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. Então, o átomo é mais ou menos assim. Nesses níveis, encontram-se os elétrons. Então, vamos botar aqui um elétron na camada L, digo, no nível de energia 2. Quando você dá essa descarga elétrica aqui, você está dando energia a esse elétron aqui. Segundo o Bohr, o elétron, quando recebe energia, ele fica altamente excitado. Disse isso, disse assim o Nies Bohr, né? Ou o nosso querido Bohr. E esse elétron excitado, ele salta. Salta para um nível de energia maior. E até compreensível. Aí você diz, por que, Dan? Por que? Se ele era um elétron do nível 2, nível de energia baixo, e ele ganhou energia, a descarga elétrica deu energia a ele, esse elétron tem que saltar para um nível de energia maior. No caso, nível 3. Isso é chamado de salto quântico. Você guarda aí essa palavra, essa expressão. Salto quântico. E vamos entender, para o elétron dar o salto quântico, que é passar de um nível menor para um nível de energia maior, esse elétron precisa ganhar energia. Ficar excitado. Então, vamos excitar o elétron, dando energia a ele. Ele, então, passa do nível 2 para o nível 3. Detalhe, esse elétron, naturalmente, ele tende a retornar à sua camada de origem, chamada de estado fundamental. Quando o elétron retorna ao estado fundamental, esse elétron emite a energia que ele ganhou para se excitar, só que ele emite em forma de luz. E aí nasce a luz das lâmpadas. Então, nessa lâmpada, essa luz que sai aqui da lâmpada, ela vem de onde? Ela vem desse elétron, que saiu do nível 2 para o nível 3 e depois voltou do 3 para o 2. Retornou. É chamado retorno do elétron ao seu estado fundamental. Tá bom? Isso é uma explicação do modelo atômico do bolo. Então, o indivíduo aqui, o nosso comando, está pedindo a emissão da luz ocorre por quê? Os elétrons acelerados pela descarga elétrica, ao serem freados, emitem luz. Não é isso. Elétrons recebem energia da descarga elétrica e, uma vez livres, emitem luz. O elétron recebe energia, mas ele não fica livre do átomo. ele salta e retorna. Ele emite luz porque ele precisa retornar ao seu estado fundamental. Tá bom? E não é ficar livre. Letra C. Elétrons excitados, esse elétron aqui, pela descarga elétrica. A descarga elétrica excitou esse elétron. E eles voltam ao estado inicial emitindo luz. Gabarito. Letra C. perfeito, bem claro, bem condizente com o modelo do Bohr. Letra D. Átomos de xenônio ganham energia cinética. Não é energia cinética. Ele está ganhando a energia elétrica, que é a descarga elétrica. E emitem-lhe sob a forma de luz. Energia elétrica. Após de xenônio excitados pela descarga elétrica, quando reage com oxigênio, não há uma reação com oxigênio. Há uma excitação de elétron e um retorno posteriormente causando a emissão de luz. Então, gabarito, letra C. modelo atômico de Bohr. Salto quântico. É um dos postulados do modelo atômico de Bohr. Tá bom? Gente, guarda isso que é importantíssimo para a gente. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Cheiro do Dan! Tchau!